Olá, boa tarde! Hoje eu vou falar bem alto, porque está caindo uma chuva torrencial aqui. Vamos ver se vocês estão me ouvindo ou eu tenho que falar mais alto. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui no canal Bazar Horizonte. Que maravilha esse canal. E aí, vamos ver se alguém fala com a gente. Vamos ver se vocês estão nos ouvindo. Eu vou dizer para vocês que está caindo uma chuva demais aqui. E eu estou rezando para não cair a energia, viu? A Eliane Castro mandou um boa tarde. Ai, que bom, Eliane. Você está me ouvindo direitinho? Estou falando alto? A Lenice também mandou um boa tarde. Oi, Lenice. Obrigada por estar acompanhando, viu? E o Leci Figueiredo também mandou um boa tarde. Boa tarde. Hoje você vai aprender a fazer, sabe o quê? E o Leci Figueiredo é esse coelhinho. E o mais importante, nós vamos reciclar as caixas de leite. Tenho certeza que vocês jogam, reciclam várias, né? Mas vamos transformar. Olha que graça que fica esse trabalho. E você aprendendo esse modelo, você pode criar tantos outros. Você vai amar a aula de hoje aqui no Bazar Horizonte. Com muitas novidades sempre. E focados agora na Páscoa. Então vamos pensar só em coisas boas hoje, hein? Quem mais? A Zélia Sabastina mandou um boa tarde de Londrina, Paraná. Ela disse que está um pouco baixo. Está um pouco baixo? Então vamos gritar mais. E aí? A Ivone Glau mandou um boa tarde, já gostei. Oi, Ivone. Tudo bem aí em Florianópolis? Beijo para todo mundo daí. Amo vocês. Vou gritar mais. Fábio, hoje eu vou ficar boca. Mas eu quero que elas aprendam, eles aprendam tudo, tudo. Tá? Então eu vou já começar a falar sobre os materiais. Porque eu preciso ensinar vocês hoje, com chuva, sem chuva, vocês vão aprender, tá? Então vamos lá nos materiais. Foca aqui. Meia buclês da oriental nas cores brancas, azuis. O tom que você tiver em casa. Olha que linda. Verde, amarelo, creme. Todas vão ficar lindas para fazer, tá? Nós vamos precisar de arame trançado. Eu vou usar hoje o azul, porque eu estou usando só o prato e dourado. Coitadinho do azul. Então vamos usar um azul. Vamos usar uma bola de isopor. Eu estou fazendo um coelhinho até grande, viu? Então tem 100 milímetros essa bola. Tá? Eu cortei com uma faca, com estilete, tá bom? Meio. As linhas mágicas, para quem não conhece, é ótimo. Para que nós possamos fazer rápido e ágil todos os modelinhos que nós fazemos aqui. usamos a linha mágica. Vamos usar o bigodinho também para o coelho, né? A espuma cilindro, tanto a de 30, que é essa grossa, como a de 20 milímetros, que é essa mais fina, tá? Ela é vendida no Bazar Horizonte. Ela vem assim com dois metros, tá, gente? É que eu usei bastante. Mas essas espumas são muito boas. Para quem está preocupado em anotar os materiais, essa live vai ficar gravada e vai ficar salva. No meu canal Magda Harunari e também no Bazar Horizonte vai ficar gravado. E eu coloco no canal todos os materiais, com as medidas. Então, olhem lá, se inscrevam. Então vamos ver se hoje alguém vai se inscrever no canal, né, Fabinho? É verdade. Temos que crescer aí no canal para divulgar. E todo mundo aprender a fazer coisas tão lindas. Ganhar um dinheirinho, né? E presentear nossos netinhos, nossos filhos, nossos vizinhos, mamães, papais, né? Então, nós vamos utilizar também assim. Algo para decorar pode ser mini pompons, tá? E fibra acrílica, logicamente, tá bom? Então vamos agora começar. Acho que podemos começar, né, Fabio? Sim. Tá. Então, olha, as caixinhas de leite, o que eu faço? Eu meço aqui, olha, daqui até aqui, tem uns 18 centímetros, tá? E eu vou cortar dessa forma. E aqui, eu medi 7 centímetros, mais ou menos, e cortei toda essa lateral. Então, a frente da caixa vai ficar assim, tá? E aqui, ó, vocês estão vendo como ficou. Tudo bem? Bem, é prático e fácil, essa forma de cortar. Depois eu vou te mostrar diversos outros tipos de corte, como, por exemplo, esse aqui, olha que fofo. Então, você pode fazer um corte com orelhinhas, tanto maior, como pequenininha também. Então, você vai criar formatos diferentes de cortar a caixa de leite. Essa daqui foi feita só assim, né? Um chanfradinho, tá? Então, tem muitas ideias pra vocês. Então, enquanto eu tiro os materiais, se alguém quiser falar comigo, estou aqui. Oi, Lucimar, mandou um boa tarde pra gente. Oi, Lucimar, estamos aqui de novo. Você tem feito coisas lindas, parabéns aí, viu? Solange Durato, também. Oi, Solange. Tá chovendo aí, Solange? Aqui tá um pé d'água, minha amiga, que dá medo. Por isso que eu tô querendo ser meio rápida pra não cair a live. Beijos aí. A Vânia Machado, boa tarde. Sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Minha primeira vez. A primeira vez, Vânia, aproveita. Você vai amar fazer os coelhinhos, forrar as caixas, tenho certeza, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Olha, aqui nós vamos pegar e forrar agora com o papel. Aqui a gente chama de papel sulfite, papel ofício, ou qualquer papel que você tenha em casa, tá? Aí eu coloco aqui. Aí eu sei que a medida do papel não vai dar toda. Então, eu já até vou colocar aqui uma fita crepe nessa parte, olha. E eu coloco bem certinho aqui em cima, tá? Né? E aqui eu vou como se fosse embrulhar um papel, uma caixa. Então, eu faço isso e isso aqui, tá bom? Agora eu vou só passar a fita crepe aqui pra segurar. Deixa eu pegar aqui. A Silvelina também tá mandando boa tarde. Oi, Silvelina! De onde você é? Obrigada, viu? Por estar aqui conosco. Hoje eu estou de coelhinha porque eu estou dando foco na Páscoa. Vamos fazer uma maratona de Páscoa. Essa daqui ela foi feita com a meia de seda e arame e eu coloquei umas florzinhas também de meia de seda com encanto, né? Pra você fazer aí, pra você, pras crianças, tá bom? E pra segurar o meu cabelo aqui. Olha, eu só passei uma fita crepe aqui porque não vai aparecer nada, a meia bucle vai tampar. E como você fosse embrulhar uma caixa, você faz isso aqui. É muito facinho e gostoso. Pronto. Aqui a gente passa uma fita, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou cortar com a tesoura, assim do lado, né? Vou cortando, ó, bem rente, tá? Não precisa ser a mais, não. Corta rente, corta rente aqui também. Vai cortando tudo. Assim você vai aproveitar as caixas de leite. Aí eu esqueço que eu tenho que falar alto. Será que eu estou falando alto, gente? Estou preocupada aqui. A sua chuva também já deu uma baixadinha. Ai, deu uma baixadinha, graças a Deus, hein? Pronto. Aí eu vou passar um pouquinho de cola aqui em cima. E um pouquinho aqui na lateral, tá? Então, eu já trouxe uma aqui já prontinha, ó. Já está toda certinha. Eu colei na lateral. Agora eu vou encapar com a meia bucle. Aí vocês vão escolher a cor que vocês quiserem. Vermelho, azul, rosa, cor que quiserem. E aí eu vou pegar a meia bucle e eu vou envolver isso. Você vai ver que facilidade que é. Depois que você aprender esse processo, a meia nos ajuda muito. Muito mesmo. Porque ela é elástica, né? Então, aqui embaixo eu já pego e já vou passar uma cola quente aqui. Tá? Então, vamos lá passar a cola quente aqui embaixo. A Ivone disse que o som está bom e que dá para ouvir tudo. Ai, que bom, Ivone. Obrigada, viu? Ainda bem que tem... Que as minhas amigas me respondem e a gente vê direitinho como que está o som, né? Agora, aqui nós vamos cortar essa lateral, tá? Então, eu venho aqui, olha, e vou cortando. Corta aqui, vai cortando, tá vendo? Aí você vai cortar toda essa lateral, tá bom? Até você terminar toda essa parte aqui. Vai cortando, vai virando. E é assim, amiga. Ó, a Dilsa, de Nova Friburgo, também está mandando uma boa tarde. Ó, Nova Friburgo, o pessoal do Rio de Janeiro, que bom que vocês estão assistindo. Lá vocês gostam muito, assim, de ter os encontros em casa agora, né? Então, vamos aproveitar e reciclar as caixinhas. Vamos fazer aí para a garotada. Vocês vão fazer? Por favor, marquem aí, me marquem, Magda Harunari, para que eu possa ver o que vocês estão fazendo. Porque nós podemos sempre estar compartilhando o que você faz para as nossas amigas, né? E amigos. Bom, agora aqui, olha, presta atenção. Eu vou deixar, pelo menos, assim, meio centímetro a mais. Vou passar uma colinha quente e vou colando aqui toda a beiradinha, tá vendo? Olha, tudo aqui. Cola quente, toda a beiradinha. E aqui, olha, também. Então, toda essa lateral, tudinho, eu vou colar com a cola quente. Aí, você vai fazendo assim com o dedo e vai dando umas viradinhas, tá vendo? É bem simplesinho mesmo. Tudo bem? Tem um para entender, pessoal? Deu, né? Porque é muito prático. Aqui já tá coladinha. Inclusive, aqui embaixo, olha, eu coloquei um pedacinho de tecido meia buclê. Um retângulozinho e colei. A gente tem que fazer rápido, porque senão não dá tempo, né? Cai a live e eu tô aqui. Tem alguma dúvida de forrar caixa? Não, né? É prática. Não, não dá não. A Maria Aparecida mandou um boa tarde. Você é muito simpática. Boa tarde, a Maria Aparecida, a charada da minha mãe, Cidinha. Beijo pra você, viu? A Paola Pasquinozzi. Oi, Paola. Se é uma vida da Itália. Que delícia, ela é da Itália. Que bom que você está nos acompanhando, viu? Um beijo grande pra você. Um abraço forte, 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 tá? Ah, eu te dou uma dica, hein, gente? Isso daqui que vai sobrar da caixa, você não vai jogar, tá? Por quê? Porque depois eu vou dar uma dica que você pode fazer coelhinhos com essa parte, com a meia buclê. Então, fica uma coisinha mais fofa. Eu vou até mostrar, porque eu adorei, olha. Eu fiz aqui, olha. Tá até aparecendo aqui a caixa, né? Mas o ideal é você deixar a parte prata pra esse lado. Então, não joguem fora isso, que você pode fazer cabecinhas de coelho como chaveiro. E colar na frente dos presentes, das embalagens. Não é fantástica essa ideia? Então, cada vez vai surgindo ideias, minha filha. Que negócio é... É assim, incrível, viu? Então, vamos começar fazendo aí o nosso coelhinho. Vamos lá. Olha, eu vou fazer o rostinho do coelho. Eu escolhi a meia buclê branca, mas você pode fazer creme, amarelo, azul, cor de rosa, tá bom? Então, vamos abrir aqui a meia buclê. Tem muita gente nova no canal que não conhece, mas a oriental tem a meia buclê. Ela é diferente da Lisa, ela é mais felcudinha. Ela é um buclezinho. Fica muito fofo. E quando a gente enche com a fibra acrílica, olha, fica uma bolinha macia. Criança ama apertar, tá? Então, eu vou pegar a fibra acrílica e eu vou posicionar aqui, olha, na meia buclê aberta no canto, tá? Aí, eu vou fixar toda essa bolinha aqui, lá pra dentro. Não deixa aparecer nada pra cima. E agora, você vai arrumando, vai vendo se tá ficando bom o tamanho. Sem querer, eu peguei uma quantidade certa aqui. Mas, caso você pegue mais, você tira ou aperta, que diminui, né? Porque aqui a gente regula o tamanho. Em vez de ficar toda hora, tira, põe, tira, põe, regula o tamanho. Se você quer maior, vem um pouquinho pra trás. Se você quer menor, empurra pra frente. Viu que ficou redondinho, ó? Já tá bom, né? Então, vamos amarrar agora com a linha mágica essa linha. Começou a chuva de novo. Ai, socorro! Vamos lá! Segura a pontinha, amarra 20 voltas no mesmo lugar, hein, gente? Arrebenta e já grudou. Então, pra quem não conhece, essa linha mágica da oriental. E todos os produtos que eu estou divulgando aqui, você vai encontrar no Bazar Horizonte. E eles vão enviar pra você pelo correio. E olha aqui, você vai cortar deixando uma sobrinha, que vai ser a franja do coelhinho. Olha aqui, que graça! Não é fácil? É super prático, gente. Não tem segredo! Então, agora vamos fazer a orelha? Aí, vocês podem usar a cor que vocês tiverem de arame, tá? Como eu não tô usando muito esse azul e eu gosto tanto do azul, vou fazer azul. Agora, o tubo modelador, ele é um tubo que a gente usa muito pra fazer todas as pétalas, né? As orelhas, as flores. Então, ele tem um joguinho assim. Então, a gente conhece esse tubo como tubo modelador. Então, tudo vai depender do tamanho do seu coelho. Como esse nosso coelho até é um pouco grande, eu acho que eu vou usar esse maior aqui, viu? Vamos ver se vai ficar bom. Olha, aqui eu vou só posicionar. Vamos ver se tá bom. Ah, vai ficar bom sim. Eu quero bem orelhudo mesmo, né? Pra ele chamar bem a atenção. Então, aí você escolheu o tubo, dependendo do tamanho, é só você torcer, que aqui você já tem uma orelha. Tem que ficar muito bem fechadinho aqui, viu? Bem torcidinho aqui embaixo, tá? Então, vamos fazer a outra orelha também. Envolve, torce umas quatro voltas bem firme. Não deixa ele de qualquer jeito, não. E corta, você pode até apertar, sim, com o alicate, pra você não machucar o seu dedo quando tiver as duas pontinhas, tá? Não precisa deixar muito aqui embaixo, porque senão vai atrapalhar. Tudo bem? Agora, nós vamos encapar com a meia. Como eu quero que ele não fique só branco, aí eu vou encapar com o azul, fazer uma orelhinha azul. Aí, eu vou abrir aqui a meia. Socorro, que chuva! Vou gritar de novo! Agora, eu pego e vou encapar, envolvendo toda essa meia aqui pra baixo. Segurando aqui embaixo. Na hora que você amarrar, segure na parte de cima e deixe meio uniforme esse franzido, tá? Então, aqui você vai vendo. Não precisa esticar demais, porque é interessante, né? Ficar assim, aparecer a meia buclê, a textura dela que é bonita. A linha mágica, eu sempre faço assim. Eu seguro a pontinha na mesma mão, que eu tô segurando a pétala, no caso, a orelha. E vou amarrar, no mesmo lugar, umas 20 voltinhas bem firmes. Mais ou menos, né, gente? Arrebentar, para que ela possa se entrelaçar. Agora, nós vamos cortar deixando uma sobrinha, que vai ficar muito fofa no coelho. Ela vai dar um detalhezinho. Mesma coisa, e eu vou pegando sempre o tecido aqui pelos cantinhos pra aproveitar, viu? Então, agora aqui, olha, segurei na parte de cima, vou amarrar aqui com a linha mágica da mesma forma. Arrebenta, e aí você vai cortar, deixando uma pequena sobrinha, olha. Então, aqui eu já tenho a orelha, que você pode puxar e pode entortar pra trás, assim. Olha como fica bem interessante esse jeito. Quer que eu repita de novo? Puxa, assim, no compridinho. E aqui você dá uma entortadinha pra trás, olha. Fica bem legal esse tipo de detalhezinho de formato. Cada vez eu faço de uma forma. Às vezes você pode até fazer uma pra cá, outra pra lá, né? Que fica bem legal, tá? Agora nós vamos fazer a focinha. Bom, a focinha eu quero fazer com uma outra cor aqui, que eu tenho bastante sobrinha, e aí eu quero aproveitar. Então, posso pegar amarelinha, posso pegar salmão, a cor que eu quiser, tá? Que você tiver aí. E agora nós vamos fazer uma focinha, assim, pequena. Inclusive, essa focinha aqui eu fiz com a meia lisa, viu? Então, também pode ser feito com a meia lisa, tá? Então, vou pegar um tanto aqui de fibra, faço assim, pra ela ficar um pouco melhor aí, mais redondinha. E vou aproveitar essa sobrinha da meia, olha. É só envolver bem lá pra dentro, né? E agora que entra a linha mágica marrom ou preta, que é bem legal. Porque ela vai dar a marcação do meio e também desses dedinhos aqui. Então, eu amarro com a linha mágica e não arrebento. Aí eu vou segurar aqui na metade, olha, e vou marcar o meinho dela. E vou dar uma puxadinha, assim, que ela vai ficar mais amarradinha. E você tem que amarrar na base, de novo, aonde você amarrou a linha mágica, tá? Arrebentou, já tá pronto aqui uma focinha muito fácil e prática. Corta bem rente aqui, tá? E agora nós vamos fazer essa bolinha azul. Então, eu vou pegar aqui uma cor mais forte pra aparecer, porque eu quero coisas coloridas, né, gente? Vamos fazer coisa alegre, pra alegrar a nossa alma, nossa criançada aí. Então, eu pego sobrinhas. É que essa meia tava inteira, eu tava sem sobrinhas. Mas eu pego todas as sobrinhas de meia. E aí, com a própria sobrinha, eu encapo, olha. Aí ela fica bem azulzinha. Então, por isso que esses coelhinhos ficam fofos, porque a gente vai imaginando, né, que eles vão ficar mais alegres, coloridinhos. E reaproveitando materiais, aproveitando também as caixinhas, né, garrafas. Tudo mais que você tiver. Tenho certeza que você vai criar muito, olha, uma bolinha. Agora eu vou colar essa bolinha aqui, tá? Tem algum recadinho? Ó, a Sônia Lima mandou um boa tarde. Oi, Sônia. Tudo bem com você? Boa tarde, querida. A Lucimar disse que amou a ideia de fazer as orelhinhas com arame azul. Ah, então, tá vendo, não é? A gente só usa prata e dourado. Eu falei, ah, não, hoje eu vou usar o azul. Olha só, gente. É isso aqui, a focinha. Depois, no final, eu vou colar só os bigodinhos, tá bom? Deu pra entender? Nenhuma dúvida? A Maria Josefina mandou um boa tarde, um forte abraço de Diamantina, Minas Gerais. Nossa, de Diamantina, forte abraço pra você, viu? Que todos da sua casa fiquem muito bem. Todos nós, né? Precisamos orar muito, 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 pra que nós fiquemos bem todos, né? Agora, eu vou só colar aqui, gente. Enquanto isso pode ler, porque colar, eu vou até explicar como é, olha. Eu passo uma cola quente aqui na orelhinha, né? E passo aqui em cima também, tá? E agora, eu vou posicionar a orelha aqui e vou dar uma seguradinha. E vou fazer a mesma coisa do outro lado e vou colar a força. Enquanto isso, a gente vai falando um oizinho, né, Fábio? A Maze Souza mandou, sou de Carbonita, Minas Gerais. Uau, Minas Gerais, beijo pra vocês. Ai, que saudade daí. É um povo maravilhoso. Ó, Tere de Campo Grande também mandou, boa tarde. Uau, Mato Grosso, né? Agora aqui, nós vamos só colar aqui, tá? O que mais? Eu passo um pouquinho de cola também no meio da franjinha, porque ela me ajuda a colar melhor aqui, ó. Tá vendo? Aí, ela vai colando melhor. Passo um pouquinho de cola mais na beiradinha, um pouco aqui por dentro, que aí fica melhor, tá? E agora eu vou colar a focinha bem no centro. Não tem segredo. A Zenaide, boa tarde. Arapuca, Alagoas. Uau, nossa, que maravilha, Alagoas. Que bom demais, gente. Um beijo pra vocês aí, pra toda a sua família. Que esses coelhinhos possam, assim, alegrar a sua vida, viu? A vida de vocês. Porque a nossa alegra muito. Todo ano a gente faz, encanta, e aí cria mais. Cada vez a gente tem ideias melhores. As professoras nos ajudam a criar, a trazer ideias, tá? Então, vocês vão amar. O que mais? Ó, Rogéria Maria de Freitas. Oi, Rogéria. Boa tarde. Lindo o seu trabalho. Parabéns. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe sempre. Beijinhos. Obrigada, viu? Sou de Campo de Coitacazes. Ai, Rio de Janeiro. Muito obrigada. Adorei. Que Deus continue abençoando todos nós. Estamos precisando de muita luz. Não é verdade? Muita luz mesmo. A Adriana Nunes mandou um boa tarde de Bertioga, Litoral Norte. Diz que tá amando a aula. Que delícia, Bertioga. Ai, amo esse lugar. Muito lindo, viu? Muito obrigada por prestigiar. Aqui eu já colei. Aqui você pode tanto colocar esses olhinhos aprofundados, né? Que tem uns buraquinhos. Como você pode colar o olhinho, tá? Eu vou colar aqui pra ir mais rápido. Tudo na live tem que ser rápido, né, Fábio? É verdade. Ainda mais com essa chuva. Hum, socorro. Pelo menos, olha, se acabar, você já aprender a fazer a carinha e a forrar, né? Mas não vai acabar, não. Se Deus quiser. Aí, eu já colei, tá? Agora, nós vamos colocar os bigodinhos. Os bigodinhos são esses fiozinhos assim. Ó, é só você cortar e fixar. Não precisa nada. A gente vai fixando. Tem mais alguma coisa? Enquanto isso, mensagem. Porque agora eu vou só posicionar eles aqui. Márcia Vicente, amei os trabalhos. Campo Grande também. Que bom, é porque tem Campo Grande, que é MS, Mato Grosso do Sul, e tem do Rio de Janeiro, né? Obrigada, querida. Olha, depois o Fabinho, ele vai dando uma passeada pra mostrar os coelhinhos. Eu coloquei tantos modelinhos aqui na frente. Olha que gracinha. A Isabel Cristina, do Santos Minópolis. Boa tarde. Oi, Isabel Cristina. Obrigada de você estar aqui acompanhando. Aí, eu passo também um pinguinho de cola pano só pra não ficar saindo. Olha só, fixar mesmo e passar um pinguinho de cola pano aqui, tá? O dentinho eu faço com aquela plaque arte, que é esses dentinhos aqui, ó, tá vendo? Com pedacinhos mesmo da plaque arte. E também gosto de estar colocando um pouquinho desse blush aqui, ó. Porque tudo é detalhe, né? Tudo dá um diferencial aí e fica uma graça o trabalho. Agora vamos fazer o corpinho. Graças a Deus que esse corpinho é muito fácil, é uma bola de isopor. Aí eu peguei e cavei ela aqui, tá? Porque a hora que eu encapar e amarrar com a linha mágica, eu amarro bem aqui. E aí não vai fazer volume na hora que eu colar na caixa. Então é só bola mesmo. Mais fácil que isso, hein? Maria Regina também tá mandando boa tarde. Oi Maria Regina, de onde você é, querida? E a Manuela Jacinto, de Portugal. Uau, gente, coisa boa. Beijos aí pra Portugal. Olha, hoje nós estamos internacional, hein? Caramba. Olha, Bazar Horizonte você tá de parabéns. Porque você tem uma clientela que ama, ama, ama artesanato. E sempre serão seus clientes, eternamente. Certeza! E a gente quer muito participar de todo esse projeto aí, tá? Bom, aqui eu vou encapar. E olha só, a meia buclela vai esticar. E aí eu vou amarrar com a linha mágica, bem aqui na parte de trás. E aí, é só amarrar mais nada. Eu poderia colar, mas por que se eu tenho a linha mágica que me ajuda tanto, né? Nessas horas a gente tem que ser um pouquinho preguiçosa também, né? A gente quer praticidade. E aí, ó. Amarrou 20 voltas. Eu nem conto. Eu vejo mais ou menos e arrebento, tá? Vocês que estão assistindo, vocês já fazem também flores ou não? Vamos ver se alguém responde. Por quê? Fazer flores é o mesmo processo, só que a gente usa a meia lisa. Aquela que nós fazemos faixinha de bebê. Olha aqui. Então, conforme eu amarrei aqui atrás com a linha mágica, esse volume, ele vai entrar lá pra dentro. E não vai atrapalhar na hora que eu colar aqui na caixa. Tá bom? Então, vamos agora pra perna, que não é difícil. Vamos focar aqui, olha. Tá vendo aqui? Nós temos duas perninhas aqui. Tem a parte de cima e tem o calcanhar, tá? Então, a gente vai fazer de uma forma muito prática e rápida, que é usar as nossas queridas espumas. Essas espumas de 30. Aí, eu vou medir, tá? Porque eu fiz, assim, uma medida em tudo. Por quê? Se você fizer em quantidade pra vender, você vai ficar toda perdida. Então, você vai anotar as medidas aí da perna, que é 3 centímetros, ó. Corta aqui, mede 3 centímetros aqui, ó. E aí, eu posso cortar no meio, né? Então, você pode tanto cortar com a tesoura, como você pode cortar com estilete aqui, ó. Eu acho melhor cortar com o estilete, que eu vejo o meio. Olha, dividiu no meio, eu já tenho a perna, tá? A parte de baixo, ela é um pouquinho menor. Pode ser com 2 centímetros. Então, eu vou medir aqui com 2. E vou cortar aqui. Esse é o calcanhar. Tudo aqui é prático e rápido, hein? Vocês podem ensinar as crianças a encapar. Elas vão amar. Fazer florzinha. Olha, essa parte de cima, tá? Então, isso daqui, gente, é só encapar com a meia. Só que toda vez que você encapar, você tem que pensar aonde você vai esconder o acabamento da linha mágica. E aonde eu quero esconder, atrás. Então, sabe o que eu faço? Olha que gostoso. Você pega aqui, olha, e faz um buraquinho com a pistola. Então, a linha mágica vai entrar nesse buraquinho, ó. Faz isso aqui, tá? E agora, é só encapar. Então, vamos aproveitando aqui as sobrinhas. Antes de encapar, como a bola de isopor é curva, o que que eu faço? Eu já faço uma forma que ele pegue e fique assim, ó, arredondado pra cá. Então, imagina assim, a bola não tá aqui. Isso aqui não vai entrar direitinho. Então, eu quero deixar ela mais curva. Então, eu venho aqui de uma vez, ó, e faço isso aqui, ó. Olha como que ela fica. Já vai ficar curva e vai entrar aqui. Entenderam? Entenderam, né? Então, agora, é só encapar cada partezinha dessas com a meia buclê, da cor que você quiser. E nós vamos amarrar justamente aonde. Aonde eu fiz aquele furinho. E amarra aqui com a linha. Vamos fazer o mesmo procedimento em tudo. Tá? E agora, eu vou te dar uma dica sobre a patinha daqui, olha, pra marcar. Sabe como eu faço pra marcar? Eu pego aqui e faço meio arredondado. Com dois centímetros também, dividido no meio. E aqui, eu já encapo isso com a meia. E aí, eu vou fazer aquele mesmo detalhe com a linha mágica marrom. Então, eu vou segurar aqui e vou amarrar com a linha mágica. E agora, eu vou colocar exatamente assim, olha, dividir em dois. Um aqui, puxa bem a linha mágica. E mais um. É como se vocês fizessem um V. Olha. Aí, fica bem marcadinho, não fica? Olha aqui, tá? Então, eu vou fazer as duas patinhas assim. Eu tenho uma aqui e a outra aqui. Tem mais algum detalhe aí, Fabinho? Não, né? Tem bastante comentário agora. Ai, que bom! Então, significa que elas estão gostando? A Geni Oliveira mandou um boa tarde. Oi, Geni! Boa tarde! Obrigada! Regina Cláudia também mandou um boa tarde. Oi, Regina! Deixa eu mostrar os coelhinhos que eu já coloquei na mesa. Essa aqui foi a Regina que fez. Olha que amor que ficou! Todos esses detalhezinhos que a Regina faz são super criativos. Regina, tá chovendo aí, amiga? Toda vez que chove, eu fico tão preocupada com você. Tomara que não. Tomara que essa chuva tenha parado por aqui e não esteja indo aí pra sua região, né? Marisa Bueno, chegando agora. Sou de Porto Alegre. Uau, que legal! Beijos pra todo mundo aí de Porto Alegre! Adriana Nunes disse que já fez um coelhinho desses do pote. Mas estou assistindo e recordando e vou fazer novamente com seus ensinamentos. Ai, que bom! Que bom, amiga! É muito bom isso mesmo. Recordar é viver! Manuela Jacinto de Portugal. Fico feliz de estar aí. Obrigada por nos ajudar a passar o tempo com esses lindos trabalhos. Ai, é verdade! Vamos passar o tempo muito bem com tantas coisas lindas, né? Agora eu só vou colar aqui a perna, o pezinho. E aqui eu vou colar também a bola de isopor, tá? Então, já colei aqui a perna, o calcanhar. Lembra que aquela parte da frente, eu vou só dar uma coladinha aqui, ó. Pra ficar aparecendo, tá? A Márcia Vicente disse que quer aprender a fazer as flores. Ai, que bom, Márcia! A Tere Campos também disse que quer aprender a fazer as flores. Ai, aprendi sim! Olha, todas vocês, vamos nos inscrever no canal? Vamos lá! Olha lá meu nome, Magda Harunari. Você já se inscreve, anota, grava aí. Porque lá tem flores, tem coelhinhos. Tudo que você deseja aprender, já tem. Você escolhe. E aí, os materiais, você vai encontrar no Bazar Horizonte. Quer mais facilidade do que isso? Né? Que aí você vai anotando os materiais, das flores. Sempre vai usar esse tubo modelador, viu gente? Os arames, as meias, as linhas mágicas. Pra fazer coelho, a gente usa muito a meia buclê. E pra fazer flores, a lisa, né? Pra fazer também aquelas faixinhas, né? Que todo mundo faz. Ó, já colei. Agora eu vou colar aqui o coelhinho, né? Então, agora nós vamos colar aqui a cabeça. E depois eu vou fazer uns detalhes. Ah, sabe que uma coisa aqui que na hora eu errei? Aqui era pra fazer bolinha azul. E não era pra fazer branca. Ah, não, eu vou tirar. Desculpa, gente. Foi uma falha técnica aqui, viu? É de tanto fazer coelhinho. Eu quero fazer azul, gente. Desculpa aí, né? Mas dá tempo, dá tempo. Tô olhando aqui no relógio. Eu sei que eu vou levar uns dois minutos pra encapar de azul. E essa meia que eu errei, eu vou aproveitar. Então, eu estou desculpada, né? Quando eu vi tudo branco, eu falei, ué? Tô louca, gente. Aí, que rapidinho. Já consertei esse erro. Mais alguma coisa? A Marli Borba tá perguntando se a caixa é de leite. É, caixa de leite. Tá salva aí. Tanto no meu canal, como aí no canal do Bazar Horizonte. Porque aí você vai ver. Eu fiz desde o comecinho. É uma caixa de leite forrada assim, olha. Aqui eu cortei com 7 centímetros. E aqui tem 16. Daqui de cima até aqui, tá? Aí, depois que você assistir, aí você vai ver como é facinho. Bom, agora aqui eu vou fazer o bracinho, né? Já tô com o corpo, a cabeça. Vamos pro bracinho. Que é a espuma cilindro. A de 20 milímetros. Ela é um pouquinho mais fina. Anotem a medida aí, gente. São 7 centímetros. Anotaram? Deixa eu pegar aqui a espuma. E medir 7 centímetros. Eu já cortei uma que eu não tô achando, né? Eu já tinha cortado. Deixa eu ver. É. Mas, vou pegar daqui porque até eu achar vai ser mais fácil eu cortar. Então, vocês vão medir espuma de 20. Ela tem 7 centímetros. Ó. Corta. Ó. Vem de assim. Com 2 metros. Dá pra fazer bastante, viu? E a espuma cilindro vem com 1 metro porque ela é muito grossa. Agora, aqui, eu vou cortar na diagonal, assim. E se você quiser dar um movimento no braço, pra ele não ficar só retinho, você pode usar o nosso arame clean, que é só você posicionar aqui dentro. Esse arame que eu uso pra fazer essas argolas grandes aqui da minha cabeça, pra fazer coelho grande. Olha que lindo que eu fiz. Eu amo essa minha coelha. Foi feito o arame pra ficar bem grandinho, assim. Tem que ser um arame mais resistente, né? Então, foi feito com esse arame clean, tá? Fica aí, hein? Aí, agora, a gente corta. Isso, se você quiser dar movimento. Se não, você não precisa. A Marlene tá perguntando se tem que ser meia pra encapar. É, porque a meia, ela estica, né? Então, fica fácil. Porque a nossa técnica é da oriental meia de seda. Então, olha, eu estou representando a oriental meia de seda, que tem todos os nossos produtos. Então, aí, a gente tem que trabalhar com a meia de seda pra divulgar, tá? E ela estica, né? Agora, é lógico, você pode usar outros tecidos. Mais pra frente, nós vamos estar mostrando os tecidos novos, que eu vou até mostrar aqui. Que o bazar, ele já está fazendo o pedido e vai ter todas as novidades. Vamos mostrar pra eles? Olha aqui. Olha só que legal. Vai ter tecido soft pra costurar bichinhos. E vai ter duplinhas, que são os tecidinhos já com composês. Tudo combinando, pra que a gente possa fazer milhares de coisas lindas. Eu vou te mostrar cada coisa, vocês vão ficar loucas. Por isso que vocês têm que nos acompanhar. Porque é uma forma de, nas redes sociais, você nos acompanhar pra fazer esta coisinha mais fofa. Com o tecido duplinha. É fuchico embaixo, fuchico em cima, em meia buclê. Tá? Também você pode fazer assim, pequenininho, todo de bolinha. Ó, que fofinho esse coelhinho. Também tem um que eu amo aqui, hein? Olha esse aqui, cheio de fuchicos de meia buclê. Não fica incrível? Tá? Então, vocês nos acompanhem nas redes sociais. Oriental meia de sede, hein? Fique aí gravado. E Magda Harunari, eu sempre vou estar postando. Bom, vamos lá. O bracinho eu vou pegar e vou encapar e vou amarrar com a linha mágica na parte reta. Tudo bem? Acho que tá tudo bem, né? E agora? A Briana Nunes. Deus lhe abençoe e proteja. Vou lhe seguir. Amei seu jeito de explicar. Amei essa coelha grande vermelha. Ai, que bom. Que bom. Segue sim, porque é uma forma de você acompanhar a nossa maratona. Nossa maratona é de Páscoa, tá? Porque a gente sempre fez muito coelho e sempre foi uma época muito forte pra todo mundo que ganhou dinheiro, que ajudou, que deu de presente. Então, mesmo com a pandemia, gente, vamos acreditar. Você vai vender seus coelhinhos, você vai dar de presente, tudo vai dar certo, tá? E acompanhe e fica gravado no canal. Bom, então, aqui eu estou fazendo uma patinha que eu vou colar aqui bem na frente do bracinho. Lembra que eu faço com a linha mágica? Então, eu vou lá fazer aquela marcação que é tipo um Vzinho. Não divido no meio, mas eu divido uma parte aqui e outra aqui. Então, olha, aqui eu vou fazer dois e já praticamente tenho tudo pronto pra montar esse lindo coelhinho que eu falo que ele é surpresa. Ele é surpresa porque ele vai estar cheio de docinhos de chocolates aqui. Pra vocês encantarem os seus clientes. Bom, aqui eu vou fazer a mesma coisa. encapei a fibra, vou fazer o Vzinho, vou amarrar aqui com a linha, assim. E vou cortar bem rente. Ó, a Marli Borba, ela está perguntando com o que você encaixou, encapou a caixa. Ah, com a meia buclê, viu? Olha, primeiro peguei a caixa e coloquei uma folha de sulfite e aí eu encapei, como se fosse um presentinho aqui. Aí seria bom você assistir de novo a live que vai estar salva nesse canal, Magda Harunari. Se inscreve lá. Sabe por quê? Senão não dá tempo de eu explicar até o fim. Porque aqui é uma correria, você não tem noção a pressão que eu tenho aqui pra dar tudo certo, viu, querida? Não é falta de mané, não é vontade, não. A gente consegue terminar bem em cima da hora? Por quê? Porque tudo você tem que colar. E aí você vai colar e demora um pouquinho, né? Tá bom? E você vai assistir, você vai ver certinho como é. Vai estar salvo no Bazar Horizonte e vai estar salvo também no meu canal no YouTube pra vocês se divertirem com muitas ideias que tem lá. Ó, isso aqui é uma coisa que já demora tipo cinco minutos. Dá tempo de eu falar alguma coisa ainda, viu? Vamos ver. Ó, Vina Silva, boa tarde. Sou juiz de fora, adoro artesanato. Que bom! Então vamos fazer juntas flores, coelhos e tanta coisa linda. Vocês não têm ideia, mas a cabeça aqui tá fervilhando. Fervilhando de ideias pra passar pra todo mundo. Colou, gente! Graças a Deus, colou. Então agora, olha, o que falta colar? Vou colar aqui. Esse corpinho dele ficou muito legal. Eu gostei dele bem gordinho mesmo, sabe? Poderia ter feito numa bola menor, mas eu falei, não, vai ficar tão rechonchudinho, vai ficar lindo. Então agora eu vou passar cola quente, que agora é só colar. Vou segurar, segurar e já vou colar a cabeça. Você viu que, olha, tem que ser com 16 centímetros, por quê? Tem que sobrar aqui um espaço pra você colar a cabeça do coelho. Porque se você corta pequeno aqui não vai dar, né? A não ser que você faça um coelhinho menor. Aí tudo bem, você vai usar uma bola de isopor menor. Tudo tem que tá de acordo, tudo combinando, tá, gente? Agora vai passando cola e eu vou segurando até colar direitinho aqui. Ó, a Bia Marlindo, boa tarde, sou de Otacílio Costa, Santa Catarina. Beijo a todos. Olha, que legal, eu amo o pessoal de Santa Catarina, viu? Se Deus quiser, quando essa pandemia melhorar, você vai ver. Eu vou estar em Santa Catarina visitando vocês e a gente vai retomar o nosso trabalho de visita, né, pras lojas. E sempre estar pessoalmente é muito bom, né? Enquanto a gente não pode, então, vamos ficar aqui protegidas e falando pela internet que também é muito bom. Bom, agora que eu tô colando o bracinho, viu, gente? Depois eu mostro pra vocês, porque eu tenho que segurar. Você vê que ela não segura assim fácil, né? Eu tenho que segurar, colocar e ter paciência pra colar. Mas agora tá quase. Pronto, dá pra responder mais alguma coisa, Fabinho. A Anabela Santos. Oi, Anabela. Boa tarde, sou de Portugal, adoro adesanato. De Portugal, uau, nossa, hoje Portugal tá em peso. Vamos ver se a Cecita tá aí também, né? A Marli Borba tá perguntando quanto ela pode cobrar pelo coelhinho. Ela é de Itajaí. Isso. Então, você vai ver que numa meia buclê eu consigo forrar quatro caixinhas dessa, tá? E vai sobrar um pedacinho. Então, dependendo do preço da meia buclê que você pague na sua cidade, você vai dividir por quatro o custo da meia buclê da caixa. Aí, vai depender também de quanto que você vai gastar, se você vai usar uma bola de isopor de quanto tamanho. Então, tudo depende do preço, tá? Então, tudo isso você tem que computar. Você tem que colocar quanto que você gastou na meia buclê, o material e a sua mão de obra, tá? Então, isso vai depender muito do tamanho e na sua região, quanto custa a meia buclê. Olha só, gente! Que lindo! Não tá ficando bonitinho? Agora eu vou dar as dicas pra vocês, assim, de dar um detalhezinho aqui. Vou pegar aqui uma cor bem colorida. Vou pegar essa parte aqui, ó. Amarelo, fosforescente, porque vai combinar com o verão. Esse coelhinho aqui, eu vendo na faixa de uns 18 reais, porque também, gente, se você colocar muito caro, né? O que acontece? Você ainda tem que pôr o chocolate aí, tá? Então, se você comprar uns bis, assim, colocar vários chocolatinhos, olha, gente, quem... Eles vão amar. Então, você vai poder vender por um preço bom, né? E que vai divulgar todo o seu trabalho, tá? Então, agora eu só tô colando. Vou colar todos os detalhes. Mais alguma pergunta, gente? Porque aqui passa tão rápido, né? Por enquanto... Que bom! Tô conseguindo, então, solucionar aí as suas dúvidas, né? Agora, vamos fazer uma cenourinha, que ainda dá tempo? A cenoura... Lógico que eu não quero fazer uma coisa difícil, eu quero fazer uma coisa muito prática pra vocês. Aí, ó, achei o bracinho que eu tava procurando. Mas esse bracinho vai virar uma cenoura. Eu vou até fazer uma cenoura até maior aqui, ó. Eu vou arredondar... Aqui, tá vendo? E vou até cortar no meio, porque eu consigo fazer duas cenouras. Então, pensando em custo, a gente não tem que diminuir nosso custo, então, vamos dividir a cenoura no meio. E aqui eu vou só cortar afinando uma parte. Gente, em um segundo você fez uma cenourinha. E ela fica tão perfeita, porque é pra ficar tortinha mesmo. E é aí que entra agora a meia lisa, que vocês já conhecem, né? Então, eu vou encapar com a meia lisa. Amo essas cores aqui. Elas são cítricas, são lindas, né? Você vai encapar, olha, e vai amarrar com a linha mágica na parte mais larga. Porque aqui eu vou usar a meia bucle verde pra colocar a graminha, o matinho aí dela, né? A folhinha da cenoura. Eu não vou cortar muito, gente. Deixa uma sobrinha, porque nessa sobrinha eu vou colar a meia verde aqui, tá? Então, vamos pegar aqui um pedacinho de meia verde. Olha, tudo você vai aproveitando, gente. Então, é um material que não é caro, ele é versátil. Você consegue fazer tantas coisas. Pena que hoje eu não coloquei meus colares, mas eu sempre coloco meus colares. Hoje tava tão corrido que não deu. Mas eu faço muito assim com meia lisa, meia bucle. Olha, cortei uma tirinha, agora eu vou só fazer tipo assim, ó. Uma, uns cortezinhos e vai cortando. Mais ou menos assim, uns 5 centímetros já tá bom, tá? Que agora, olha, já tá aparecendo uma franjinha aqui, não parece? Olha, olha como que fica isso. E agora eu vou passar uma cola quente aqui e vou colar e vou envolver. Você viu que facinho que é? A Marli tá perguntando qual é o material da cenoura. Ah, espuma cilindro. Espuma cilindro é uma espuma maravilhosa que eu faço bracinho, eu uso pra fazer guirlanda. Daqui a pouquinho, quando eu terminar aqui, vou mostrar as guirlandas pra você ver, tá? E todas as minhas aulas ficam salvas no canal, gente. Então, o ideal é vocês se inscreverem nesse canal aí. Porque aí você vai ver as guirlandas que eu utilizei, né? Porque essa aula vai ficar gravada e você vai ver com calma tudo. A gente tem que ir a fundo nos projetos que a gente tem que fazer. Vamos supor, você gostou que o material é fácil, não é caro, você pode ensinar todo mundo aí na sua casa pra fazer. Você pode passar uma tarde maravilhosa fazendo isso. Então, investe num produto que você acha que vai te dar retorno. Porque é prático, é rápido. Aí, ó, a cenourinha tá pronta. Viu? Então, agora eu vou pegar essa cenourinha e vou colar na mão dele. Vamos ver quanto tempo nós temos. Olha, temos uns oito minutinhos. Graças a Deus que deu tempo. Porque tem aulas que assim eu termino em cima da hora, viu? É um suador aqui, mas dá certo. Pronto. Olha o fofinho como ele está ficando. Aí, eu gosto de usar também fitas, né? Então, vamos supor que você queira fazer esse detalhe aqui. Então, você tem que fazer de uma forma rápida e prática. Olha, pega uma fita, aí você já põe as duas de uma vez aqui. Aí, você já corta, contanto que fique num tamanho de acordo aí com a orelha, né? E você já tem as duas prontas. Olha que facinho. Olha só, agora é só colar aqui no meio e fazer uma gravatinha que eu amarro com a linha mágica. Então, tudo aqui é prático e rápido, viu? Quero fazer coisa complicada, porque eu quero vender rápido também, né? Então, vamos lá. Aqui. Agora, vamos colar. Olha só como que eu faço todos os lacinhos, eu também faço e amarro com a linha mágica. Aqui é uma gravatinha, então, eu pego o tamanho que eu quiser e aqui eu já amarro com a linha mágica no meio, tá? Então, aqui eu vou cortar no tamanho desejado aí. Vou juntar aqui e aqui eu vou dar uma franzidinha no meio e vou amarrar com a linha, olha, bem simples mesmo. Vou amarrar com a linha mágica azul, que aí não fica aparecendo nada. Prontinho, a minha gravata já está pronta, vou colar aqui. Mais alguma dúvida, porque nós vamos ter apenas cinco minutos. A Rogéria Maria, ela falou que ficou espetacular o seu coelho, parabéns. Ai, que bom, viu? O meu não, o nosso, né? Porque você vai fazer, não vai? Olha, eu vou esperar vocês fazerem esses coelhos. Vocês vão me marcar lá no Instagram, Magda Harunari, Oriental Meia de Seda. Mostre pra mim como ficou, eu quero ver a sua coelhinha cor de rosa também. Quero que você faça, olha, a Regina, ela fez um branquinho aqui, mas um estilo pra mulher. Eu guardo há tantos anos com muito carinho, viu, Rê? Olha que lindinho, né? Então, são ideias que você pode utilizar com tecidinho aqui, tá? Então, são ideias muito legais. Deixa eu te mostrar outras ideias aqui, que eu achei fantástica, que eu preciso mostrar pra vocês, olha. Aqui, eu fiz também com a meia buclê, e eu forrei uma caixinha, que deu uma ideia ontem, que eu preciso dividir com vocês. Só que não parece um baúzinho? Olha que incrível! Em vez de eu cortar tudo, eu não cortei toda a caixa ali, eu usei ela inteirinha do jeito que tá. E aí, eu vesti com a meia buclê, e aí eu cortei ela aqui e deixei ela inteira, olha. Então, eu fiz um lindo baúzinho. E aí, lembra que eu falei pra você não julgar tudo que sobrar? Olha só que legal! Você pega, dá tempo? Vai dar tempo. Corta-se redondo, nem vou fazer, eu uso normalmente tubo modelador, vou fazer bem rapidinho. Ah, eu uso uma outra tesoura, hein, gente? Eu tenho uma tesoura só pra meia de seda, que eu não corto papel. Dessa daqui eu posso cortar. Ah, eu vou cortar mais ou menos, não ficou muito redondinho, não. Mas é só pra gente aproveitar esses minutos, porque eu sei que você vai adorar fazer. Porque aqui você vai colocar os seus bombons, seus presentinhos. E olha, você só posiciona a fibra acrílica aqui, aí você pega a meia buclê, faz um coelhinho azul lindo, lindo de morrer. Aí você vai encapar isso com a meia, e vai jogar toda essa parte do frufru aqui pra cima, olha. Olha, ó que coisinha mais fofa que esse coelho. Então, você não vai jogar mais tudo que sobrar até da caixinha de leite, tá bom? Corta, deixa sobrinha. Aí você vai fazer a orelhinha, do jeito que eu te ensinei nessa aula. Olha que graça que ficou! E aqui você vai posicionar e vai colocar assim, olha. Você pode colar com a cola quente, e você pode também fazer chaveirinhos pra vender, pode decorar suas embalagens. Gente, tenho certeza que vai dar certo. Você vai amar. E eu vou te ensinar a fazer rapidamente essa florzinha de meia, que todo mundo fica perguntando, ai, como é que é? Só que eu faço uma forma de fazer as quatro juntas, em vez de você fazer uma a uma aqui no tubo modelador. Ó, vou fazer rapidamente, em dois minutos, antes de terminar essa live. Olha, coloquei assim, aqui eu deixo um pouquinho maior. Preciso de quatro pétalas. Uma, duas, três, quatro, olha. Aqui, eu vou torcer apenas duas voltinhas só. Ainda bem que vai ficar gravado, né, gente? Porque senão vocês vão ficar maluquinhas aí, né? E corta aqui. Então, eu já fiz quatro pétalas de juntas. Só que ela vai soltar. Então, eu vou pegar uma parte dessa e vou entrar por dentro e vou torcer aqui, que é pra segurar. Então, o que que aconteceu? Ela tá bem segura. Aí, agora, é só eu abrir e encapar. Só que, como a linha mágica tem que entrar no meio, o que que eu faço? Pego aqui o alicate, olha, eu faço um formato de pera. Empurro pra dentro, empurro pra dentro. Olha, parece que vira uma perinha, né? Agora, sim, eu posso abrir e agora eu vou encapar de uma vez só com a linha mágica. As quatro pétalas. As duas ficou uma pra cada lado e uma pra cá e outra pra cá. Olha isso aqui, virou a florzinha. Agora, você vem com a meia de seda. Pode usar meia lisa ou buclê. Encapou. Você vem com a linha mágica na mesma cor. Não pode usar tipo a marrom aqui, que vai ficar horrível. Aí, você vai amarrar com a linha e você vai entrar com a linha mágica no meio, olha. Entrou com a linha mágica no meio, entrou com a linha mágica no meio aqui e encapou tudo de uma vez. Pronto, já tá pronto essa florzinha. Eu amo fazer essa florzinha porque é rápido de fazer, de colar. Aí, você corta bem o excesso do arame. Aí, você coloca um pedacinho daquela sobrinha de meia amarela e você dá uma entortadinha aqui no meio, ó. Entorta no meio pra ela ficar bem engraçadinha, assim, olha. Aí, é só colocar o miolinho dentro, que é uma sobrinha de meia. A sobrinha de meia, vocês já sabem como é, né, gente? É só você pegar um tiquico. Dá tempo de fazer, Fábio? Dois minutos, ó. Peguei aqui e encapo com a meia. Ah, que coisinha mais linda! E pronto! Tá vendo? Vocês aprenderam a fazer uma florzinha de cinco minutinhos. É tudo cinco minutos aqui. Faço uma colinha, cola aqui. Olha só, já tá prontinha essa florzinha. A corta e aí, você vai colar aqui no seu coelhinho. Gostaram, gente? Tomara que essas ideias, que tudo que eu tenho apresentado aqui, que eu tenho as nossas colaboradoras, Kátia, Regina, Solange, eu muito obrigada de vocês estarem com a gente sempre. Vou mostrar essa ideia que é muito legal também, que você pode fazer assim com pétala, caso você não tenha mais caixa de leite, ó. Faz com a pétala mesmo, olha aqui. Essa aqui foi a Dona Ivone que me deu. Amo você, Dona Ivone. Olha, eu guardo e coloco sempre aqui. É uma forma de eu mostrar para as alunas o quanto elas podem trabalhar, o quanto elas podem criar, e principalmente acreditar nelas, tá? Vocês têm que ter fé no seu trabalho e em vocês. Se vocês não acreditarem em vocês, quem vai acreditar? Então, acima de tudo, pensamento positivo, foco e vamos, acompanhem a gente, porque eu tenho certeza que você vai aprender a fazer coisas lindas e vai ter muito progresso. E o Bazar Horizonte, que eu agradeço de coração, né, por acreditarem na Oriental Meia de Seda, e nós estaremos sempre juntas. Em breve, teremos mais lives no mês que vem aqui no Bazar. Obrigada, beijos, tchau gente!